Eu Vivi Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo, pra minha vida acabar Mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz, é o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo, que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando, dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Divino companheiro no caminho Sua presença Sua presença sinto logo ao transitar Já desce parte toda sombra Já tenho luz, a luz bendita, o amor Fica Senhor Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me 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 Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor, meu Salvador Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria dentro de mim É o motivo de muita alegria Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor somente adorar Pois a vitória já é nossa Pois o Senhor conosco está Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço alguém Que pode te ajudar Esse alguém é Jesus O nosso Deus Entregue a Ele o seu viver E sua cruz leve vai ficar Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Eu andava pelas ruas da cidade Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus Quantas noites perdidas eu vivi Pelos bares da cidade Procurando a paz Procurando a paz Essa paz que só Jesus podia me dar Sei que muito vou me alegrar Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus Com Jesus até o fim Com Jesus até o fim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu vou cantar agora A canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para Ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receber Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso a te ter Quer vitória Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir É só pedir Mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação Também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou Por todos nós Ali na cruz Oh, 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 não Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais Com a vitória em tuas mãos Oh, 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 oh Não Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Horas É só pedir É só pedir O choro da alma O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Agora é vaso de louvor Calma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Já vem para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te viu Quer mudar sua história Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória já vem para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Você se encontra com a esperança perdida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Não é o fim Não é o fim Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Uma grande vitória Minha vida Minha vida foi uma procura Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quantos sofrimentos Foi ferido e humilhado Humilhado Por amor Ele sofreu calado Todos os momentos A realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar Apagar esse passado Triste Do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda roubam No meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fogo No meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar esse passado Triste Do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam No meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dara a solução Dara a solução Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa 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 Jesus Deixe Deixe a minha alma Pura Toca Jesus Toca 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 Tua presença Tua presença Nos seus abraços de poder Tua presença 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 E a dor Tua presença De coração, porque o Senhor mudou a minha vida De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração, de coração, da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração, estou feliz só porque te encontrei Se está tudo obscuro e não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo e não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado, espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos e não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te socorrer Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair E esse labirinto você vai sair E esse labirinto você vai sair E esse labirinto você vai sair Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado Em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar E Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti Se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido E separado pra vencer Que se reinar E se reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo uma vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus Com este Deus não há Quem possa Não há como O nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus Como este Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome Dele Ele Ele é Deus Ele é Deus Verdadeiro Ele te amou Primeiro Te levanta Desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome Dele Adore o nome Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Faz de Ti Um Campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Para vencer e reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as cargas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim Elohim El Shaddai Adonai Adoro o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Entrou pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva Viva tua igreja de novo Faz a chama Até neste povo Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver Glória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Verdadeira lição Verdadeira lição Tua igreja de novo Tua igreja de novo Começando em meu coração Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Só um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Só um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Hoje eu sou verdade, coração quebrado Onde eu sou verdade, coração quebrado É tudo que Deus criou, é tudo tão perfeito, em tudo Ele pensou. Logo quando amanhece o dia, eu venho a contemplar. É o sol no horizonte, o dia já vai ganhar. E lá vem os passarinhos, felizes a cantar. As flores só complementam, as folhas que só enfeitam, o beija-flor a voar. As flores só complementam, as folhas que só enfeitam, o beija-flor a voar. É tudo tão perfeito, tudo que Deus criou. Fez tudo com tanto amor, em tudo Ele pensou. Eu fui contemplando a esse mundo pertencer e todo dia poder ver o que Deus criou pra mim. E quando as horas vão passando, o sol vem a se esconder. A lua já aparece, anuncia o anoitecer. As estrelas já vão surgindo, ajudam a iluminar. A lua tão prateada, tão bela, refletindo a mata, tudo em seu lugar. A lua tão prateada, tão bela, repetindo a mata, tudo em seu lugar. É tudo tão perfeito, tudo que Deus criou. Fez tudo com tanto amor, em tudo Ele pensou. É, eu fui contemplando a esse mundo pertencer e todo dia poder ver o que Deus criou pra mim. 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 Pelo predador, caído em meio ao deserto, na escuridão. Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano Foi quando eu encontrei o bom samaritano Deu-me nova vida e fez vencedor Curou-me as feridas Deu-me seu amor Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte com liberdade Pois as feridas já foram saradas E alçarei meu voar para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu com um pássaro livre Pronto para voar Música Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte com liberdade Pois as feridas já foram saradas E alçarei meu voar para a glória Em Cristo encontrei liberdade Em Cristo encontrei liberdade Sou eu com um pássaro livre Pronto para voar 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 Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão Justiça ele fez pra mim, me estendeu a mão Tô feliz, tô feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Tô feliz, tô feliz Queres também ser feliz? Aceite a Jesus A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei Tristezas e desilusão foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje, sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Tentia transbordar Problemas e perturbações chegavam em meu lar Mas lembro quando um dia em meu ser Mas lembro-me também Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Doou de canto e sou feliz Ele é meu Ele é meu salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Onde Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Se queres também ser feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Se queres também ser feliz, aceite a Jesus Se queres também ser feliz, aceite a Jesus Se queres também ser feliz, aceite a Jesus Quantas vezes eu bati em tua porta Procurando um espaço para entrar Quantas vezes te chamei, filho querido E a voz tu recutaste escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio e o fim Quantas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a manção Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui, filho querido Você é importante para mim E ao mundo trazer luz, amaste as trevas Não sabendo abrir meu coração Filho eu morri na cruz e braços abertos Se hoje você tivesse salvação Todas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar o perdão Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que o mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Foca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar O profeta O profeta Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo O queimando Torna útil Torna útil Para o seu senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Breve os trabalhos serão finos Benção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará, bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Foca-me com braças do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala, fala, fala Deus, estou aqui Vim falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso Do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Terramando o seu sangue Terramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação 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 Do meu coração Do meu coração Do meu coração O meu coração Do meu coração E por esse amor O meu coração Do meu coração Do meu coração Que desesperado O meu coração E por este amor É a sua consciência Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilhe aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor. Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Senhor, purifica as minhas vestes, com seu sangue remido. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilhe aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Seu pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Quero me prostrar, quero me prostrar, quero me prostrar, me humilhe aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Porque tu és, em meu louvor receber, pra te adorar, pra te adorar, Senhor, de todo meu coração. Quero me prostrar, te dar o meu louvor, te dar o meu louvor, pois tu és digno, quero me prostrar, quero me prostrar, Senhor, e derramar, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro recebe, quero me prostrar, quero me prostrar, eu me humilhe aos teus pés, Senhor, porque santo tu és, em meu louvor receber. É certo, Senhor? É certo, Senhor. Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem de socorro, retirada a solidão, desespero que não Tem fim, tem de fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não dá nada, faço os pensamentos, às vezes, vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vem vindo Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai ser Ele vem de socorro, retirada a solidão, desespero que não tem mim Vem te fazer vencedor, vou te fazer feliz Sei que não dá nada, faço os pensamentos, às vezes, vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você